Estamos de volta, hoje falando do complexo de inferioridade. Nós estávamos vendo aqui a ideia do Alfred Adler, que ele considera que uma pessoa que apresenta um comportamento de superioridade, atrás disso tem um complexo de inferioridade. Depois diz aqui o Hamed, Segundo a psicologia adleriana, cada pessoa possui um estilo de vida. Esse estilo é que motiva o indivíduo, através de impulsos sociais, a buscar o seu natural desenvolvimento e aperfeiçoamento. Na teoria de Adler, o estilo de vida forma-se na primeira infância e quase não se altera depois. O estilo, o modo de um indivíduo funcionar. Ele dizia que a maioria, que a maneira pessoal de um indivíduo se comportar, de se vestir, de se expressar ou de falar, ou melhor, sua forma de ser era a consequência desse estilo de vida. Concordando em parte com essa teoria, gostaríamos de acrescentar que o somatório dos múltiplos estilos de vida vivenciados nas diversas existências da alma humana, adicionado ao da infância atual, forma a real motivação que vai gerar nossas ações e atitudes. Então, esse estilo de vida é algo que o indivíduo aprende desde a infância, com os modelos que ele tem, dos pais, como também daquilo que ele traz do passado, que vai tipificar, vai dar uma característica a esta personalidade. Depois ele vai dizer, em muitas ocasiões, as pessoas tentam compensar esse sentimento de inferioridade, adotando formas de viver em que exageram e exaltam a própria personalidade. Então, causa um desconforto a pessoa se sentir inferior. Parece que tudo que os outros fazem é melhor. parece que as opiniões das pessoas são mais adequadas. Também o modo dos outros se vestirem parece que combina tudo. A pessoa que se sente inferior, ela faz uma leitura distorcida de si mesma. Ela acha que a sua roupa não combina, que as suas ideias estão distorcidas, são inadequadas para aquele contexto. O problema é que ela fica, de tal forma, se policiando, com um grau de exigência tão grande consigo mesmo, que ela não consegue perceber a coerência, muitas vezes, da sua fala, da sua postura, e os outros percebem. É comum isso, né? De repente a pessoa vai e fala com o outro, mas aquilo que eu apresentei, aquela ideia, eu achei muito inadequada. E a outra pessoa fala, não, mas foi muito oportuna, você foi muito coerente. Só que ela não consegue perceber isso. Aí nós estamos vendo esse complexo de inferioridade. E é estranho isso, né? Inferioridade é se sentir menos. Mas se você é uma centelha divina, por que você é menos? O que você tem que é diferente dos outros? Se você pedir para a pessoa explicar, ela não consegue. Pense em você. Qual o sentimento que você tem a respeito de si mesmo? Como as pessoas te julgam? Esse disparate você percebe? Você pode receber elogios por alguma qualidade, e ao mesmo tempo você não percebe isso como uma qualidade. Para você, às vezes, é uma coisa, uma obrigação sua é ser honesto. Mas só que é uma qualidade que você conquistou. Que por mais que você seja provocado por suborno, por exemplo, você não cede. Então, você está vendo aí uma coisa bastante desenvolvida na pessoa, está entranhado na personalidade. Mas vamos continuar aqui na reflexão do Hamed. Todos nós acolhemos em nossa intimidade não apenas crenças individuais, mas também as que nos foram transmitidas pela família e pela sociedade em vários níveis, desde um gesto, um olhar ou uma expressão corporal, até a conduta ou verbalização. Todos nós assimilamos as crenças alheias através de uma comunicação que poderíamos denominar de contagiante. E isso realmente vai impregnando a personalidade. Se você trabalha com um grupo de amigos no seu trabalho e eles têm uma crença dominante, por exemplo, a crença de que o empregador sempre se aproveita do empregado para explorá-lo. E eles vão, no discurso deles, constantemente expressando essas ideias. Se você não se cuidar, daqui a pouco você está adotando esta crença como uma verdade, perdendo de vista que esta crença faz parte das experiências destes seus amigos. Não é uma coisa sua, vivenciada pessoalmente. Você, ao contrário, pode ter até bons empregos, empregadores super bacanas com você, mas de repente você começa a pensar diferente, porque você ouviu, 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 e aquilo passa a ser uma crença pessoal. Agora veja quantas outras crenças que nós acumulamos ao longo da vida que são falsas. E aquelas que nós trazemos do passado? Que assim ganham um certo cunho de verdade. Parece que é verdade. E algumas pessoas defendem, não, isso é verdade, eu tenho dados objetivos. Ele não percebe que é subjetivo. É uma coisa interna. E no que se refere aí ao complexo de inferioridade, todo mundo está vendo lá que a pessoa é capaz, que ela tem talentos, mas ele sente que é diferente, ele defende essa ideia, não, eu sou diferente, vocês estão querendo me agradar, vocês estão querendo me convencer, eu sei quem eu sou. A pessoa faz essas afirmações. É muito comum, não é? Muito bem, mas isso tem possibilidades de mudar. Nós estamos aqui no processo evolutivo, é claro que nós vamos superar todos os nossos defeitos, todas as imperfeições no processo de evolução. Bom, vamos ao intervalo e já voltamos. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí